A informação que nós temos até o momento é o que? Ele estava vindo aqui ao local, chegou a hora que ele parou o veículo, o indivíduo chegou até a porta do veículo e efetou vários disparos contra a vítima. Moto, carro, como é que estava isso ao todo o crime? A pé, a princípio a pé. O médico do SAMU, que chegou até o local, constatou quatro perfurações no corpo da vítima, sendo duas no pescoço, uma na cabeça e uma na região do tórax. O histórico dele era bastante tumultuado, parece que tinha informação de envolvimento com drogas, tem essa história toda? É, até onde nós temos informação, ele já é conhecido no nosso meio, né? Ele já foi preso por tráfico há um tempo atrás, então tem essa possível ligação com o tráfico de drogas. E teve o trenzinho também incendiado no passado, né? Que a situação também não ficou bem esclarecida naquela época, né? É, uma outra situação que até hoje nós não conseguimos saber as motivações, se foi algo passional, se foi alguma coisa ligada com o tráfico de drogas, mas ele foi vítima no passado recente aí e teve o seu trenzinho incendiado. Como neste caso aqui também, ainda um mistério para vocês, quem foi a autoria e a motivação? É, nós já temos na nossa linha aí um possível suspeito, não podemos revelar nada, nome nem nada ainda, por se tratar, igual foi falado, um suspeito, né? E para não atrapalhar as nossas diligências. Qualquer pessoa que tiver alguma informação ou qualquer informação relacionada a esse caso, pode ligar no 190, não precisa se identificar, e pode passar as informações que ele tenha conhecimento aí. Nós conseguimos garantir o anonimato com relação a essa pessoa, a esse possível informante. Obrigado. Obrigado.